Para diminuir o número de acidentes durante o carnaval, uma operação vai colocar 9 mil policiais nas rodovias brasileiras. A ideia é fiscalizar com maior rigor os motoristas que dirigem sob efeito de álcool. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carnaval é um feriado com maior número de mortes e acidentes devido ao consumo abusivo de álcool. Por isso, a fiscalização com bafômetro vai ser uma das prioridades da polícia. Hoje, a tolerância para a pessoa beber no Brasil é zero. Ou seja, qualquer dose de bebida, ou seja, cerveja, isque, vinho, pode ser detectado, vai ser detectado pelo equipamento. Dados da Polícia Rodoviária revelam que em 2014, os estados de Minas Gerais, Bahia e Paraná corresponderam a 40% das mortes nas estradas durante o carnaval. Para reduzir o número de ocorrências em todo o Brasil, a Operação Carnaval vai contar com 9 mil policiais, apoiados por 9 aeronaves, 150 radares, 750 bafômetros e 1.100 viaturas.